Fala aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um Diário de Azulino, e é Diário de Azulino mesmo, viu? Não se assustem com o ambiente diferente não, é porque hoje o dia tá muito corrido, já teve a live matinal lá no Espaço da Bola, já teve Nordeste em Foco, agora tá o vídeo pra o Diário, e mais tarde tem o pré-jogo, certo? Então se eu fosse gravar no ambiente que eu gravo sempre pra o Diário, eu teria que levar as coisas aqui pra dentro, desarmar, desmontar todo o equipamento aqui, pra armar tudo lá dentro, depois desarmar tudo de novo, trazer pra aqui pra fora, pra gravar o pré-jogo, então eu preferi gravar tudo aqui fora, tá? Hoje vai ser nesse ambiente diferente, mas o vídeo tá no canal certo, viu? Não postei errado não. Então galera, já primeiro, né, se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, né? Acompanha lá o Espaço da Bola também, mais tarde tem o pré-jogo lá no Espaço da Bola, e aqui tem conteúdo diário, né, pra você sobre a equipe do CSA. Hoje de manhã, inclusive, eu falei demais, né, da equipe do CSA lá na live matinal lá no Espaço da Bola, vou convidar vocês pra conferirem também, todo dia de segunda a quinta-feira, 9 horas da manhã, nossa live matinal no canal Espaço da Bola, tá certo? Então gente, o que é que eu quero falar da equipe do CSA no vídeo de hoje, véi? Primeiro, eu acho muito difícil que a gente consiga regularizar algum jogador pra partida de amanhã, contra o Botafogo, e assim, precisa ser regularizado hoje, né? Só que, eu não, como eu já tinha falado ontem, um resultado não pode esconder as deficiências do time, e eu já falei de várias dessas deficiências aqui. Então, ao que tudo indica, a gente vai pra partida de amanhã, com a mesma, mesmo time, né, mesma equipe, eu acho que a única peça diferente que pode pintar na equipe, é se o Everton Silva, lateral direito que foi contratado, for regularizado hoje, né? Aí talvez ele possa ir pro jogo de amanhã, não acho que isso vai acontecer, mas a gente fica aí nessa expectativa, né, porque tudo é possível. Então, olho aí no bid da CBF pra ver se o Everton Silva pinta lá pra gente ter mais, pelo menos, um reforço aí no elenco pra partida de amanhã, não sei como é que vai ser, né? Só que, depois da partida de amanhã, o CSA vai ter de terça até domingo, que o jogo contra o Remo é no domingo só, né? Então, vai ter quarta, quinta, sexta e sábado de treinamentos. O CSA precisa organizar a sua logística pra poder ter tempo de treinamento, né? Se eu fosse a equipe, eu não voltaria nem pra Maceió, pra o treinamento, né? Já viajaria com a delegação para o Rio e aí ou fica lá no Rio e viaja nas vésperas da partida ou viaja já pra Belém pra poder treinar por lá em algum lugar, né? E já ir pra o jogo, ou sei lá, ficar dois dias no Rio e depois viaja pra Belém pra poder treinar por lá mais um dia e depois ir pro jogo, né? Mas eu faria essa logística diretamente pra lá, porque senão é uma viagem pra Maceió e depois outra viagem pra Belém fica mais cansativo, certo? Então, eu faria essa logística aí direto pra equipe do CSA. Não sei como é que vai ser, certo, galera? Mas a gente tem aí a oportunidade de alguns dias de treinamento, pelo menos, pra o Ney Franco, né? Coisa que ele não vinha tendo muito tempo. O Ney Franco, ele tá fazendo as experiências ao longo dos jogos mesmo, né? Colocando os caras já no fogo pra ver se rende e quem não render sai. E tá sendo essa correria aí pra equipe do CSA, né? Então, a gente tem todo esse detalhe. E que agora ele vai ter pelo menos alguns dias de treinamento pra poder dar uma avaliada melhor em alguma situação que ele queira treinar ou observar, né? Mas, repito, vai precisar de alguns dias a mais de treinamento aí, sim, o Ney Franco, né? E assim, pra fazer essa logística, né? Vai ter que viajar mais gente, não vai dar pra fazer um treino com 18 jogadores, né? E treinar situações de jogo com 18 jogadores, digamos. Mas, é... Vai ter que se virar aí a equipe do CSA nessa questão da logística, tá certo? Hoje, vai ter o pré-jogo lá no canal Espaço da Bola e a gente vai poder falar com mais propriedade sobre isso aí. Tomara que o CSA lance a lista de relacionados, né? Hoje. Que aí facilita também o nosso trabalho pra imaginar como é que vai ser essa sequência aí da equipe do CSA. Eles liberaram os relacionados pra última partida e só que eu já tinha gravado o pré-jogo, né? Então, hoje eu vou dar uma segurada pra ver se os caras lançam e eu pego já pra fazer o pré-jogo com a lista de relacionados, né? Só que... Uma das listas que a gente tem disponível também é a lista de pendurados. O CSA não perdeu ninguém por suspensão pra próxima partida, mas tem pendurados. São os pendurados, né? Eles já estavam pendurados nessa partida contra o Vitória, só que ninguém levou o amarelo. Tava olhando aqui no scout do jogo, né? Não teve amarelo pra ninguém, só pra o Gabriel. Então, fica pelo menos esse detalhe aí, né? Que o CSA vai pra o jogo contra o Botafogo com a equipe completa. Quer dizer, Yuri Castilho a gente não sabe se volta, a gente não sabe se o... Olha o outro. O Cristóvão, como é que ele tá, né? Eu acho que ele ainda tá se recuperando, né? O Cristóvão acho que não vai pra esse jogo. Mas o Yuri Castilho eu não sei. Talvez ele possa voltar até pra próxima partida, né? Pra o jogo contra o Remo. E aí ele pode, sei lá, viajar já com a equipe pra ir treinando, né? E já viajar com a equipe direto pra também ir pra Belém. Não sei como é que vai ser. Vamos ver aí ao longo da semana. Eu não tenho essa lista de relacionados aqui comigo, não. Mas a gente fica nessa expectativa, porque esse jogo agora com o Botafogo é uma partida muito importante pra o CSA. É um jogo que pode botar o CSA de vez naquele bolo que tá brigando pelo G4, né? O CSA tem um jogo a menos, que é exatamente esse. E vencendo essa partida vai pra 21 pontos. E no G4, se não me engano, o Goiás tá com 23. Então a gente fica a dois pontos só do G4. E se perder esse jogo, o Botafogo ressuscita e vai pra 19. Já tinha ganho do Confiança. Confiança também não tá essas coisas todas. O Botafogo foi lá e ganhou. Contra o CSA é um pouco mais difícil, creio. Eu espero que seja também. O CSA engrosse o caldo pro Botafogo. Mas, é... O CSA perdendo, o Botafogo mesmo passa. O CSA vai pra 19 e o CSA fica com 18. Então, é um duelo meio que direto aí. Se o CSA vencer, se distancia inclusive do próprio Botafogo. Já também dá uma patada num adversário que tá querendo colar também, né? Nesses times lá de cima. Então o CSA tem um jogo muito importante. E que, assim... Apesar de a gente ter alguns bons resultados, tá ganhando consistência, tá melhorando. De novo, como eu falei no vídeo de ontem. O tempo tá passando. E o CSA tá demorando pra ir ao mercado. Vi hoje na live também um comentário dizendo que talvez o CSA esteja esperando a abertura da janela internacional, né? Ou então aguardando aí o... Aguardando que alguns jogadores da Série A sejam colocados no mercado, né? Alguns jogadores encostados ali sejam oferecidos e tal. Mas, realmente, a gente tá demorando pra se mexer no mercado. E que... Espero que o CSA consiga melhorar, né? O seu elenco. Trazer reforços. A janela internacional, se não me engano, abre dia 1º. Já é dia 26, então tá perto. Mas... Vamos lá, né? Dar uma chacoalhada aí pra ver se esse time melhora ofensivamente. Pra ver se o time também melhora defensivamente. Melhora a consistência. A volta do Yuri pra o meio pode ser importante. Mas a gente precisa de um lateral direito também que dê conta lá da posição, né? O Yuri tá improvisado lá porque ele é o cara que tá dando conta da posição lá. Só que ele não é lateral de ofício. E entrando num lateral bom, que dê conta da posição, ele volta pra posição dele que é de meio de campo. E, naturalmente, o CSA ganha mais consistência no meio de campo, sabe? Então, fica também esse detalhe aí sobre a equipe do CSA, tá? Um abraço, gente. Esse foi o diário de hoje. Agradeço a presença de vocês. Já deixa o like aqui, viu? Não se esquece, não. Joinha aqui no canal pra gente crescer, tá? Próxima meta, 900 inscritos. E vamos embora, tá? Mas vamos lá. Abração, galera. Valeu. E até amanhã que tem mais vídeo. Hoje à tarde tem o pré-jogo da partida de amanhã. Amanhã eu volto aqui pra conversar com vocês. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima aí. Valeu, gente.